O Cesar Pedro o Grande, ou Pedro I da Rússia Em metros do século XVII, a Rússia era um dos maiores países do mundo, mas era também um dos maiores populosos, com condições de vida muito más, muita miséria e muita pobreza. Em piores condições, entre todos, estavam os servos, pessoas que estavam ligadas às terras que trabalhavam, ou seja, era uma condição que desligava as terras. Quando as terras eram vendidas, eles iam com estas terras. E era também o típico formato de sociedade da Idade Média Europeia. Na Rússia, no século XVII, isto ainda era uma regra. Isto é a extensão imensa da Rússia de então. Na Rússia desta época, as barbas estavam ligadas à piedade e à honra pessoal. Os apóstolos eram sempre representados com barbas. E o próprio Criador Supremo surgia com barba. Iva, o terrível, ele também é barbado, tinha dito a certo momento que, rapar a barba é um pecado que nem todo o sangue dos mártires conseguirá limpar. Na imagem temos alguns trelos e a guarda pessoal do Cesar com barbas, naturalmente. Quando Pedro o Grande aparece da sua corte e, de surpresa, corta a barba a vários nobres, dando isenção ao patriarca de Moscou, apenas a ele, quis dar a ideia de que novos tempos estavam a chegar e que para isso precisaria de mudar as antigas tradições. Ou seja, o corte da barba não era propriamente um corte da barba. Era apenas uma pegada, uma distinção dos tempos de Pedro com os tempos anteriores a Pedro. Pedro era um monarca europeizado, acreditava na necessidade imperativa de fazer progredir a Rússia para o século XVIII e não para os séculos medievais, onde ela ainda estava presa, com exemplos físicos muito palpáveis, muito visuais, como as longas barbas dos nobres russos. Os boiardos, aqui há alguns representantes nestes imagens do século XVII, e os nobres. Temos aqui já alguns nobres vestidos e vestidos à europeia, o que também era um bocado colidia com as normas das longas túnicas dos russos de então. Aqui para nós, mais adequadas ao clima russo, mas pronto, a moda europeia não era esta. Era aquela com que o César Pedro aparece aqui representado, e aliás, também sem barba. Os russos pensavam em si próprios como os herdeiros do grande legado do Império Romano. Chamavam ao Moscouvo a terceira Roma, a primeira foi a original Roma, e a segunda Constantinopla, o Bizâncio. A Rússia disse assim como pertencendo à elite das nações, mas antes de Pedro o Grande não estava de facto no centro do mundo, muito pelo contrário. Isto era mais o que os russos tinham de si, ou seja, o centro do mundo é Moscouvo, e está Moscouvo ao centro, com o Kremlin, mas isso não era verdade. A Rússia era, no século XVIII, um dos países mais atrasados do mundo. Do ponto de vista agrícola, tecnológico, técnico, marinho, exército, tudo isso, a Rússia estava muito claramente atrás dos mais pobres países da Europa. Apesar de ser enorme, a Rússia era de facto um país continental. A Suécia bloqueava a sida oceânica, ao ocidente, e o Império Otomano fazia o mesmo a sul. A norte, os portos russos tinham acesso ao mar apenas três meses por ano. E sem acesso ao mar, não havia marinha, o que reduzia muito o poder e a capacidade de projeção do poder russo ao resto da Europa e o resto do planeta. A extensão do Império Russo, reparemos a sua progressão tremenda entre 1500 e 1600, e mais tarde, até o meio do século XIX. Este mapa é um mapa que vai até 1894, e de facto fez-se que trata-se de um grande país que na altura era, embora grande, bastante atrasado. Este fechamento da Rússia para o resto do mundo faz com que os russos não tenham tomado parte na Renascença Italiana, e depois estendida até ao norte da Europa, nem na Revolução Científica do século XVIII, nem na Agrícola, para dizer a verdade. Filho da segunda mulher do Cesar, Pedro, com vários irmãos, e meios irmãos, mas ele tinha mais velhos do que ele. O que quer dizer que não é nem de perto o primeiro mangue de sucessão. O pai de Pedro morre relativamente cedo, e o seu primeiro filho torna-se Cesar. Trata-se de Fiódra, que é inteligente, mas que tem apenas 14 anos. Fiódra era, de facto, meio-irmão de Pedro. E com a sua ascensão, Pedro e a sua mãe, Natália, são afastados e expulsos literalmente para fora de Moscovo, até uma zona onde viviam muitos estrangeiros, o bairro estrangeiro, como se chamava na altura, e que era, na época, uma das raras zonas da Rússia onde existia uma verdadeira e ampla influência estrangeira. Para se manter, eram comerciantes, eram pessoas ligadas à construção naval, à construção militar, e a embaixadores, claro. É com eles que o Pedro vai convivendo, enquanto muito jovem, e isso será marcante para o resto da sua vida. E não era muito comum na Rússia de então, os nobres contactarem com estrangeiros. A realidade era contactarem com outros nobres da mesma família de famílias russas, por vezes na mesma família, que eles andam entre elas. Entretanto, a saúde do jovem quezar Fiódra agrava-se e isto morre. Em teoria, a sucessão deveria caber ao irmão o seguinte, de nome Ivan. Mas Ivan padeci de problemas físicos e mentais. Em 1682, a ilustricacia russa decide tomar as coisas sob as mãos e entrega a Pedro o lugar de Ivan. É claro que isto provoca a contestação de Sofia, uma outra pretendente, também irmã mais velha de Pedro, que queria o poder para si própria. A Catarina Grande era uma mulher e conseguiu-se ir ao poder na Rússia. E começou a espalhar rumores entre os guarda-costas pessoais do Cesar, os chamados Streltsi, de que Pedro e a sua mãe tinham assassinado o antigo Cesar. Este aqui é o Streltsi, a chamada guarda portoriana do Cesar. Aqui temos um quadro que representa a execução do Streltsi, depois da sua revolta, em 1698, a execução em Krelmin, perdão, no Krelmin, precisamente. Ivan estava vivo, mas o rumor espalha-se, o rumor de Sofia, de que Ivan tinha sido morto por Pedro, e leva uma multidão aos portões do Palácio Imperial, exigindo ver o jovem herdeiro do trono. A mãe de Pedro, Natália, leva Pedro e Fiódre, ambos, ao balcão, e mostra-os ao povo, dizendo, estão vivos, ninguém está morto. Pedro tinha apenas 10 anos, mas assiste à morte do seu tino a confusão, porque, possivelmente, invadem o balcão onde estão os dois jovens, e atiram o tio de Pedro para o balcão abaixo, e ele crava-se nas alabardas dos Streltsi, que estavam aqui embaixo. Aparentemente, fazer uma guarda muito pouco eficiente, porque conseguiram, os populares conseguirem subir o teu palácio. Eis aqui a mãe de Pedro, Natália, Pedro aqui embaixo ainda é bastante jovem, e eis o episódio do tio que estaria prestes a ser atirado para o balcão abaixo. No decurso da agitação popular, Pedro e Ivan são tornados coquesados. Ivan, o sénior, e, perdão, Ivan, o sénior, e Pedro, o júnior. Sofria a ascender aqui em imperial. Pedro fica assim livre, mas e sem responsabilidades diretas. Pedro, com tudo, usa essa liberdade para formar um grupo de amigos que se tornam famosos pelas suas festas e consumo de álcool. torna-se obcecado, apesar dessas loucuras, com a vela e a construção na vela. Algo que seria uma marca para o futuro. E joga com os seus amigos simulagens militares, fazendo pequenas batalhas, em que chegam a morrer mais do que um deles. Tal era a verdadeira simulação que estava aqui. Temos aqui o Pedro e os seus amigos, nos seus farras habituais. E aí Pedro se andou ao poder em 1696, com a morte de Ivan. Que é o palco, o sénior. Pedro, que era júnior, com pouco mais de 20 anos, torna-se o último pesar. E fica obcecado a tornar a Rússia uma potência militar. Elegendo como inimigos principais a Suécia, a norte, e a Turquia, a sul. Na época, ambas eram uma das maiores potências militares do globo. Ela não escolhe pequeno, escolhe grande. E aí está. O Império, a Suécia na altura, como se vê, não era de toda a Suécia de hoje. Uma boa parte da Noruega, toda a Suécia atual, uma boa parte da Finlândia, uma parte dos países bálticos e mais algumas enclaves no norte da Europa. O Império Otomano, preciso dizer que era um dos mesmos impérios de sempre. Era esta a sua extensão. E ia desde o centro da Europa, até ao sul, praticamente até ao Índico, o Iraque, o Egito e quase até a Marrocos. Uma potência muito considerável. E claro, ocupava a Crimeia. O Cusá sabe que precisava de ir ao estrangeiro, encontrar técnicos e conhecimentos para modernizar a Rússia. Realiza assim a Grande Embaixada, com mais de 250 pessoas, que circulam pela Europa durante um ano e meio, realizando algo totalmente inédito na história russa. Sim, um ano e meio. Eles estavam um ano e meio fora da Rússia. Fazem a viagem anónima para poder abordar as pessoas corretas, sem ser incomodado pelos seus títulos. Neste caso, está a tentar perceber o método de construção naval. Ele trabalhou na Holanda, até como carpinteiro. Pinto através da Suécia, a Alemanha e a Holanda. E passa aqui meses aprendendo a construir navios. Como carpinteiro anónimo. E parte depois para a Inglaterra, onde visita o Observatório Real. Vive em casas arrendadas e em tendas com os amigos. Aprendendo sempre, com os amigos, os avanços mais recentes nas Ciências e Artes da Europa. E atenção, ninguém sabia em quem entre os 250 russos era de facto Pedro. Isto é curioso. Isto é ele aprender o curso naval como carpinteiro. Em 1698, a Virgem de Pedro pela Europa termina abruptamente porque lhe chegam rumores de uma rebelião militar iminente. Que está mesmo a acontecer, são um estrela de cinco. Os seus regimentos tinham vindo do sul e que tinham regressado descontentes a Moscou. Que se rebelam, dois mutilizantes homens e que são abafados por quatro mil outros, aliás, de Pedro. No dia seguinte a chegar, Pedro decide mandar rapar as barbas das elites russas. Para um russo, a barba fazia parte da sua identidade. Mas ficou sentido a Pedro. Criar aos russos uma imagem, um impulso, para dar o salve para a modernidade. E aqui está ele, a cortar as barbas quando chega. Só faça apenas o patriarca. Mas esta nova moda nas elites não chega a população. Contribuído assim para o fosso entre o povo e a aristocracia russa. Mais de 90% da população, camponeses e padres, mantêm as suas barbas. Mas se os camponeses viajassem para as cidades, teriam que pagar uma taxa. E usar ao pescoço uma marca com bigode e barba inscritos, provando que tinham pago a taxa. Ou seja, o imposto. O imposto de barba. E esta era uma das placas que eles tinham que usar ao pescoço. O sal real, o sal da Rússia, da águia bicéfala. E claro, barbas e bigodes. As elites russas adoptam as modas europeias. Primeiro, o vestuário. E Pedro lançou um programa de estímulo económico, introduzindo novas técnicas agrícolas e afundando universidades, jornais e gráficas. Obriga que quem se ia casar se conheça antes do casamento. E ambos os lados podem cancelar o casamento. Era um casamento combinado, mas pelo menos havia essa opção. Este é Pedro a modernizar a Rússia. Neste caso, aqui a construir a cidade de Petersburgo. Aqui. E quando reformava a economia, Pedro consolida o seu poder, reduzindo o poder da igreja ortodoxa e dos boiardos, os grandes proprietários rurais. Alarga a sua base de agrares na Europa e reforma o exército, por exemplo, aliás como Portugal, reforma o exército e derrota a Suécia, abrindo os mares do norte à Rússia e transformando a Rússia numa potência de facto global. Já não é só a terceira Roma, até treta, mas uma terceira Roma real. Uma potência europeia. Consta uma marinha de guerra, graças aos conhecimentos adquiridos na Europa e através de arquitetos navais holandeses, sobretudo. É com Pedro que se consolida a ideia de que, até hoje, condiciona aquilo que é um líder na Rússia. Um homem forte, autoritário, que manda em todos os domínios vice-verdaus. Desde a barba, aos casamentos, até a marinha, até a disciplina, até a economia, até a agricultura. E esse modelo de líder é, de facto, aquele modelo que, mais tarde, Putin, e claro, antes de Stalin, vem a seguir e marca a Rússia até aos dias de hoje. Algumas fontes? Pronto, subscreva o canal Ana Explica. Obrigado por ter visto este vídeo.